Mas quem ficou com a taça pela terceira vez foi o Atlético Mineiro, 2 a 1 no Botafogo de Ribeirão Preto. Vandinho na entrada da área acertou de canhota, Atlético 1 a 0. Empate do Botafogo, Álvaro lançou Zé Carlos que entrou livre e tocou na saída de Martinelli, 1 a 1. O gol que valeu o título, a zaga do Botafogo falhou, Eugênio chutou de primeira final, Atlético 3 vezes campeão, agora de 2, Botafogo 1. Eugênio chutou de primeira final, Atlético 1 a 0.